O Filho de Deus e as Palavras. Quantos aqui são filhos de Deus? Se você ainda não é, eu quero dizer Deus está pronto para recebê-lo como seu filho e você só tem que abrir o seu coração e recebê-lo a ele como seu único e suficiente Salvador, amém? Então, mas nós, aqueles que dizem que já são filhos de Deus, nós precisamos de entender a importância e o impacto que as nossas palavras produzem, amém? Nós temos vindo a aprender, quantos têm sido abençoados à sexta-feira sobre o poder das palavras? Se você não tem estado, vá ao Youtube, você pode ver lá as pregações passadas e de certeza que vai ser muito abençoado, amém? Então, nós já vimos em lições anteriores, vimos o exemplo da Abigail, que com as suas palavras reverteu a maldição em bênção para si e para a sua casa, a maldição que lhe estava destinada através das suas palavras, ela pôde convencer o Rei Davi a não fazer aquilo que ele tinha pensado fazer e também na semana passada vimos o caso da mulher sunamita, que não obstante a situação da morte do seu filho, ela continuou a declarar a bênção para dentro do seu lar, amém? Então, nós aprendemos que as palavras têm poder e são capazes de criar a vida ou a morte, por isso a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, diga lá alto, língua. Então, as palavras, elas não são simplesmente sons produzidos pelas nossas bocas, moldando o ar que passa pela nossa laringe. As palavras têm um poder real. Nós sabemos que Deus criou o mundo com o poder da sua palavra, amém? Hebreus 11, 3, diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que hoje nós podemos ver foi criado pela palavra de Deus, amém? Entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, a palavra criou todas as coisas que nós conhecemos, amém? Também sabemos que Deus, a certa altura, Ele disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Então, nós como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, as nossas palavras também têm poder. Diga comigo, as minhas palavras têm poder. Porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o poder das nossas palavras pode sobrecarregar o ânimo das pessoas e até pode provocar ódio e violência. As palavras podem piorar as feridas e até mesmo causá-las diretamente. Por outro lado, as palavras também podem edificar e dar vida. De todos os seres, escuta esta curiosidade, que não é curiosidade nenhuma, porque todos nós sabemos, mas cá não pensamos muito nisto. De todos os seres deste planeta, apenas os humanos têm a capacidade de se comunicar por meio de palavras. Ser capaz de usar palavras é um dom único e maravilhoso que Deus nos deu. Já viu que maravilhoso é? Nós somos o único ser à face da Terra que pode comunicar desta forma. Que pode conversar, que pode falar, que pode usar as palavras para seu proveito. Que pode usar as palavras para o bem ou para o mal. Cujas palavras têm impacto na nossa própria vida. Então, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, é a nós que Deus nos dá esta capacidade de poder usar a palavra para poder edificar, amém? Mas nós, como seres humanos com livre-arbítrio, nós podemos usar as palavras para o bem ou usar as palavras para o mal, sim ou não? Está a ver? Sim ou não? Você pode usar a palavra sim ou pode usar a palavra não. Você pode escolher a bênção ou escolher a maldição. Você pode escolher a vida ou você pode escolher a morte. As palavras, elas são ferramentas que podem melhorar a nossa vida. Mas qualquer ferramenta pode ser mal utilizada, sim ou não? As nossas palavras têm o poder de destruir e o poder de construir. Então, a pergunta que podemos fazer, depois destes ensinamentos que nós temos vindo a receber, e hoje também, o que é que nós podemos perguntar? Estamos a usar as palavras para edificar as pessoas ou para destruí-las? Estamos a usar as palavras para edificar a nossa vida ou para destruir a nossa vida? Estamos a usar as palavras para abençoar os outros ou para amaldiçoar os outros? Como, de que forma é que você e eu estamos a usar as nossas palavras? Elas estão cheias de ódio ou estão cheias de amor? Elas estão cheias de amargura ou cheias de bênção? Elas estão cheias de reclamação ou elogio? São de ganância ou de amor? São de vitória ou de derrota? As palavras precisam de ser bem utilizadas. Amém? Diga comigo, as minhas palavras são ferramentas e eu preciso de usar bem as minhas palavras. Vamos ver o que é que diz em Efésios capítulo 4 e versículo 29. Efésios 4, 29. Diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, conforme a necessidade e assim transmite a graça, para que dê graça aos que a ouvem. Esta é uma versão, esta diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Se puderem deixar ficar, por favor. Diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a palavra torpe refere-se a um humor grosseiro, a piadas obscenas, a uma linguagem vã. Essas não têm lugar na vida de um cristão. Era a parte em que vocês diziam, amém. Essas não têm lugar na vida de um cristão. Podem dizer outra vez. Essas não têm de todo lugar na vida de um cristão. Amém? Palavras torpes são palavras que, como eu disse, são palavras grosseiras, são palavras de linguagem vã, são palavras usadas em piadas obscenas, são palavras que não são para saírem da boca de um cristão. Quando essas palavras saem da boca de um cristão, ele está a revelar muito do que vai no seu coração. Diz, mas só a que for boa para promover a edificação. Eu pergunto, uma palavra obscena, uma piada suja, uma palavra torpe, como você sabe bem quais são e como elas são, elas promovem a edificação de alguém? Elas são para levantar alguém? Elas são para instruir alguém? Elas são para levantar o ânimo de alguém? Amém? Não. Amém? Não. Elas destroem, elas ferem, elas magoam. E o que é que a Bíblia diz? Não saia nenhuma palavra torpe, mas as únicas que devem sair são aquelas que promovem o quê? Edificação. O nosso modo de falar deve ser caracterizado pela palavra que for boa para edificação. Ou seja, as suas e as minhas palavras devem servir para edificar a sua própria vida e também a dos outros. Sabe, muitas confusões, muitas mentiras, muitas distrações do inimigo surgem no meio do mau uso das palavras. Quando já se aperceberam disso? Que o mau uso de uma palavra pode destruir muita coisa. Que às vezes o mau uso da palavra faz com que se gerem confusões, faz com que se gerem críticas, mentiras, e tudo isso não passa de uma distração do inimigo. Vou-lhe fazer outra pergunta. Quantos já foram distraídos pelo inimigo por causa de palavras que receberam? Quantos de nós, e nós já vamos ver vários exemplos, mas quantos de nós, por causa de palavras que nos dirigiram, acabamos por deixar de acreditar em promessas de Deus, deixamos de ter a mesma fé que tínhamos, deixamos de acreditar até que Deus possa fazer algo na nossa vida, enfim, pomos tantas questões por causa das palavras. Então diga assim comigo, as minhas palavras têm que ser de edificação. Vamos então agora também abrir em Colossenses 3,16, e eu hoje de facto vou dizer muitos versículos, mas eu gostava que os irmãos se pudessem, pudessem apontar esses versículos e depois mais tarde pudessem rever. Colossenses 3,16, e depois podem também colocar a seguir Colossenses 4,6. 3,16 diz, A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Diga comigo, a palavra de Cristo habita em mim abundantemente. Em toda a sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que é que diz no início? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. O que é que tem que habitar? O que é que tem que viver dentro de mim? As palavras de quem? De Deus. Sabe porquê que muitas vezes as palavras que nós pensamos, ou melhor, as palavras que nós dizemos sobre os outros ou sobre nós mesmos, não são boas, não são de edificação? Porque nós não temos a nossa vida cheia da palavra de Cristo. Aí está o poder da palavra de Deus. Eu posso garantir-lhe, irmão, que se você não lê a palavra de Deus, dificilmente você vai dizer coisas boas sobre si ou sobre os outros. Mas o contrário também é verdade. Quanto mais você abunda da palavra de Cristo, mais você tem sabedoria. Quanto mais a palavra está a inundar a sua vida, mais você dirá palavras que edificam os outros, que edificam a sua vida e trazem bênção até si. Qual é o segredo? A palavra de Cristo habitar em nós de forma abundante. Não é você ler o Salmo 91 para pedir a proteção de Deus. Não é só ler o Salmo 23 para dizer que o Senhor é o meu pastor. Mas é você ter a sua vida com a palavra abundantemente dentro de si. Aí está o segredo. É que a palavra tem que estar não às pingas, não aos salmos, não aos provérbios. Ele tem que estar abundantemente na sua vida, porque é isso que vai gerar fé em seu coração. Depois Colossenses 4, 6, diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Diga comigo, agradável. As minhas palavras têm que ser agradáveis. Questione se as suas palavras são agradáveis. Diz que elas devem ser temperadas com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós precisamos de saber como responder a cada pessoa. E como devem ser as nossas palavras? Agradáveis. Temperadas com sal. Ou seja, as nossas palavras têm que estar no ponto. Todos nós sabemos como é difícil comer uma batatinha com sal a mais, mas também é muito esquisito quando a batata está em soça. É ou não é? Ficamos naquela, falta aqui um bocadinho, ou então, ui, não consigo comer que até já arde o lábio. É ou não é? Tem que ser temperado, tem que ser agradável. E as nossas palavras também têm que ser assim. Não podem ser com demasiado sal, mas também não podem ser demasiado insossas. Têm que ser, diga comigo, agradáveis. Então as nossas palavras devem ser úteis, edificantes, satisfatórias e benéficas para nós e para os outros. Jesus lembra-nos que as palavras que nós dizemos são na verdade o reflexo dos nossos corações, certo? Na semana passada nós vimos isso, diz em Mateus capítulo 12, diz que a boca fala de quê? Do que o coração está cheio? Jesus disse-nos especificamente que as nossas palavras, elas são o reflexo do que há no nosso coração. Isso é tremendo. Porque se há alguém que conhece o nosso coração, é Jesus. Se há alguém que conhece o nosso coração mais do que nós mesmos, é o Espírito Santo. Sim ou não? Só que a Bíblia diz-nos que é verdade que o Espírito Santo conhece o nosso coração, mas também é verdade que as nossas palavras mostram o que vai nele. Então, se você quer conhecer alguém, conheça as suas palavras. E se você quer saber como você é verdadeiramente, escute aquilo que você diz. Porque as nossas palavras, a forma como nós falamos, o que nós dizemos, é o reflexo do que vai no nosso coração. E agora, veja isto, quando nós nos tornamos cristãos, espera-se que haja uma mudança na forma como falamos. Porque viver para Cristo muda a forma como nós escolhemos as nossas palavras. Sabe, é impossível, vou dizer bem, é impossível que uma pessoa que tenha Cristo em sua vida não atente para as palavras que diz. Eu não estou a dizer que uma pessoa que tenha Cristo não erra de vez em quando. Eu não estou a dizer que às vezes não saia da nossa boca com a palavra que não devia ter saído, ou uma frase que não devia ter saído, ou magoámos alguém com as nossas palavras, mas é impossível que um verdadeiro Filho de Deus fique indiferente àquilo que disse. Verdade? É impossível. Porquê? Porque quando você tem Jesus na sua vida e você é um Filho de Deus, é um cristão que quer viver para Cristo, há uma transformação na sua vida. Logo, há uma transformação nas suas palavras. É impossível que você continue exatamente igual antes e depois de Cristo. Sim ou não? Quantos têm um antes e depois de Cristo? Você tem um antes e depois, você sabe, você consegue olhar para o João, para a Tatiana, para a Joana, detrás, você consegue ver o depois de Cristo, o antes de Cristo? Consegue vê-lo? Consegue olhar para ele e saber, ih pá, ele era assim, mas hoje eu sou assim. Você consegue ver ou não? Você consegue ver que há uma diferença ou não? Se não houver, irmão, trate-te a diferença rápido. Porque tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Há coisas na nossa vida que nós ainda não conseguimos vencer, vai haver, mas tem que haver uma mudança. Nem que seja nós começarmos a perceber que aquilo é errado. E esse discernimento nos faz querer aproximar-nos de Deus e mudar. Então, quantos vocês conseguem olhar para trás e ver o vosso eu antes de Cristo? Conseguem ver o eu antes de Cristo? Porquê? Porque há uma mudança no depois de Cristo. Sim? Então, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós somos transformados, certo? Nós somos feitos filhos de Deus. A Bíblia fala que tem que haver uma transformação, uma renovação da nossa mente, porque um filho de Deus não pode pensar igual, mas automaticamente se você não pensa igual, você também não fala igual. Posso ouvir o amém? Os irmãos estão acordados? Glória a Deus. Estão a ser abençoados também? Amém. Eu falo por vocês. Amém. Claro que sim. Então, a boca do pecador, e eu gostava que vocês vissem em Romanos capítulo 3 e versículo 12. Romanos 3, 12 diz assim, todos, e está a falar, portanto, do ímpio, daquele que não conhece Jesus, certo? Todos se estraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Versículo 13, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. De quem está a falar este Romanos 3, 12 a 14? Está a falar de quem? Do ímpio. Do que não conhece a Cristo. Diz que a sua garganta é um sepulcro aberto. Significa que quando ela abre a boca só sai morte. O ímpio, ele é assim. Porquê? Porque ele não tem o amor de Deus na sua vida, porque ele não tem Cristo em sua vida. Estamos lá? Estamos juntos? Depois diz A boca do pecador está cheia de maldição e amargura. Lemos ali. Mas quando entregamos as nossas vidas a Cristo, e eu gostava que vocês agora fossem a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vimos como é que era a boca do ímpio, certo? Agora diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então escute, quando você é ímpio, a Bíblia diz, descreveu-nos como é que nós somos como ímpios. A nossa boca é maldição e amargura, a nossa boca é um sepulcro aberto. Mas também é verdade que é com a nossa boca que nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então tem que haver uma mudança. Diga comigo, mudança? Você, antes, a sua boca era um sepulcro aberto, você falava morte, você falava angústia, você falava amargura, mas um dia com a sua própria boca, você, com a mesma boca que você fazia isso, agora você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E algo novo começa aí. algo novo começa quando você declara com a sua boca porque diz, vemos isso que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Uau! A sua boca quando você confessa Jesus traz salvação a toda a sua vida. Então, nós precisamos de aprender mais uma vez a gerir muito bem o que nós dizemos. Nós precisamos de entender que as palavras também dizem muito sobre quem nós somos. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos justos ou se nós somos ímpios e pecadores. Não há desculpa. Os filhos de Deus são transformados e isso implica uma mudança também na forma como nós falamos. Diga comigo, não há desculpa. Diga a alguém que está ao seu lado, não há desculpa. nem para ti nem para mim. Quando Jesus entra na nossa vida há uma mudança no pensamento, na forma de estar mas também na forma de falar. Amém? Os cristãos são aqueles que têm o coração transformado pelo poder de Deus. Uma mudança que se reflete então nas nossas palavras. Nós devemos lembrar-nos que antes de nós sermos salvos nós estávamos espiritualmente mortos, certo? Isso está em Efésios capítulo 2 versículo 1 a 3 não precisamos de ir para lá mas sabemos que antes de Cristo nós estávamos espiritualmente mortos por isso aquela descrição que está em Romanos. Paulo descreve aqueles que estão mortos no pecado como nós vimos há pouco diz que a garganta deles é sepulcro aberto. Pelo contrário quando um filho de Deus se enche com o seu amor as palavras que saem serão também elas baseadas no amor de Deus. Vamos ver 1ª de Pedro capítulo 3 versículo 15 Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que é que diz santifiquem ou santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações? quando Cristo está entronizado quando Cristo está santificado nos nossos corações então as palavras da nossa boca estão alinhadas com Ele porque Ele diz santifiquem a Cristo nos vossos corações e estejam preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar a razão da esperança que há em vós. Ou seja quando alguém vos perguntar porquê que vocês amam a Deus porquê que a pessoa vai perguntar isso? Porque há uma mudança na vossa vida na sua e na minha vida então precisamos de quê? Precisamos de Cristo nos nossos corações. Vamos ver também agora Provérbios capítulo 6 e versículo 16 é um versículo creio eu bastante conhecido pelos irmãos quando já começaram a ler Provérbios? Uau glória a Deus muito bom o Senhor não começou leia Provérbios que vai aprender muita coisa não só sobre a língua mas sobre tudo o que nós precisamos amém? Provérbios 6 16 diz assim Estas seis coisas aborrecem o Senhor e a sétima a sua alma abomina diga comigo seis coisas aborrecem a sétima Deus abomina Deus odeia Deus detesta Deus não suporta vamos lê-las? quantos querem saber o que é que Deus aborrece? se vocês quiserem ir contando podem contar à sétima vocês param diz olhos altivos língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente coração que maquina pensamentos viciosos pés que se apressam a correr para o mal testemunha falsa que profere mentiras e a sétima e a sétima digam vocês qual é semeia contendas entre os irmãos uau Deus aborrece muitas coisas Deus aborrece olhos altivos Deus aborrece língua mentirosa Deus aborrece mãos que derramam sangue inocente mas Deus não suporta pessoas que semeiam contendas entre os irmãos quantos podem dizer uau eu quero perguntar aos irmãos nesta noite como é que se semeia contendas como se semeia contendas entre os irmãos através de que? das palavras você já viu o cuidado que nós precisamos ter é que Deus não diz assim ah pois é meu filho tens razão no que estás a dizer conta isso a toda a gente porque é uma desgraça não, não Deus diz que abomina Deus detesta Deus odeia Deus não suporta quando com as palavras começamos a semear contendas entre os irmãos como se faz isso? através das palavras ouvi dizer que você já ouviu essa? ouvi dizer que eu acho que talvez eu penso que e a partir dessas pequenas palavras semeia-se contendas entre os irmãos quando aplicamos nesse sentido as palavras elas até nos podem parecer boas e agradáveis mas elas vão provocar conflitos e contendas quer ler um provérbio? provérbios 18-8 provérbios 18-8 vamos ler juntos para vocês não zerem que fui eu que disse vamos lá provérbios 18-8 juntos as palavras guardaram esta escreveram aí agora leiam provérbios 26-22 vamos juntos as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que deixem ao íntimo do ventre sabe o que a Bíblia nos está a dizer? ele está a dizer que as palavras que semeiam contendas elas são tão agradáveis elas são tão docinhas elas sabem tão bem elas quando nós estamos a ouvi-las elas deixem no mais profundo do nosso íntimo do nosso ventre elas são tão tão deliciosos bocados aquilo parece tão agradável porque há uma há um vai lá há uma característica do ser humano corrompido que gosta disto ah sim ou não? olhem pronto ficaram todos puros agora e santificados é verdade ou não é? é que aquele momento de saber um pouquinho mais sobre a vida de alguém uma coisa que eu desconhecia aquilo parece agradável sim ou não? ah aquilo que custa arrancar mas é verdade não é? saber uma coisa que eu não sabia sobre a vida daquele ah eu pensava que era assim mas afinal é isso ah eu não sabia disso podemos ler outra vez o outro provérbios 19-22 creio eu 18-8 peço desculpa não tem a haver 18-8 diz que aqui diz que são deliciosos bocados aqui diz que são doces bocados é igual doces deliciosos parece-nos que sabe bem só que a Bíblia diz que essas palavras que semeiam com tendas entre os irmãos é algo que Deus abomina diga comigo tem que chegar ao fim isto no meio do corpo de Cristo porque não não é não é que me fira a mim ou a si mais do que ferir a mim ou a si fere o próprio Deus sabe uma vez eu li uma coisa interessante que dizia que mais ou menos isto todos são todos os que conhecem Jesus são filhos de Deus certo quantos têm filhos aqui aqueles que têm filhos sabem pelo menos regra geral deve ser assim não gostamos que falem mal dos nossos filhos posso ouvir uma mãe não gostamos que falem mal dos nossos filhos sim ou não você gosta que falem mal do seu filho então arrependa-se não deve gostar mas você não gosta pois não ninguém gosta pois não mesmo que você não tenha filhos você já começa a imaginar não vou não gosto e então eu li que Deus também não gosta que falem mal dos seus filhos se você tiver um filho que é assim um bocadinho mais rebelde um filho que faz assim umas coisinhas um bocado rebelde é uma palavra forte desculpa um filho assim um bocadinho mais complicado e tem outro um bocadinho mais fácil vá digamos assim nós não gostamos que falem mal nem do complicado nem do fácil certo? Deus sabe que tem filhos complicados a pastora Talida diz que são filhos processados são pessoas que ainda estão no processo da causa da coisa você conhece alguém assim que ainda está no processo exato todos nós então Deus sabe que tem uns filhos mais processados que outros Deus sabe que há filhos mais mas ele não gosta que falem mal deles posso ouvir uma mãe? então diga assim comigo acabou hoje esta semeadura de contendas entre os irmãos porque as minhas palavras serão somente para edificação amém? então estas não são as palavras de um filho de Deus mas sim do linguareiro e do caluniador vimos ali agora vamos ver Efésios capítulo 5 eu acho que agora que estou a falar com os irmãos sinto que vos estou a dar uma aula irmãos peço imensa desculpa mas pronto os irmãos perdoam não me perdoam ui Efésios não tem nada para perdoar por se é que não perdoam não é? eu compreendo Efésios 5 1 a 20 mas eu creio que nos pode edificar amém? a mim me edificou bastante e continuo a edificar então eu vou ler Efésios 5 1 a 20 vou ler rápido por favor irmãos atendem ser depois imitadores de Deus como filhos amados então temos que ser o que? imitadores de Deus temos que imitar a quem? Deus e andai em amor andamos como? como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se numeiem entre vós como convém a santos o que é que não pode estar entre nós? prostituição impureza avareza quando você estiver a ler a Bíblia sozinho faça isto leia um versículo e pergunte tudo o que lá está outra vez para recordar então o que é que não pode estar no meio de nós nem se numeiar entre nós como convém a santos nem prostituição nem impureza nem avareza versículo 4 nem torpesas nem parvoíces nem chucariças que não convém mas antes o que é que deve estar no nosso meio? ações de graças porque bem sabeis isto que nenhum fornicário ou impuro ou avarento qual a idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus ninguém vos engane com palavras vãs porque estas coisas porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais seus companheiros diga comigo eu não posso ser companheiro de quem faz aquelas coisas todas que eu li antes amém? nem companheiro quanto mais fazer porque noutro tempo ereis trevas sim noutro tempo éramos trevas mas agora sois luz no Senhor então andai como filhos da luz porque o fruto do Espírito está em toda a bondade justiça e verdade aprovando o que é agradável ao Senhor versículo 11 e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas mas antes condenai-as outra palavra e não falem e não participem e não comuniquem com aquilo que é infrutuoso das trevas não haja comunicação entre nós e as trevas vou ler outra vez o versículo 6 ninguém vos engane com palavras vãs não pensemos nós que há um pouquinho ali um pouquinho acolá e não faz mal a Bíblia diz não se enganem a vocês mesmos amém porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe ou seja aquilo que fazem o que as pessoas das trevas fazem escondidos até falar nisso até só falar nisso já é mau quanto mais fazer mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz porque a luz tudo o manifesta pelo que diz desperta-te o que dormes e levanta-te dentro dos mortos e Cristo te esclarecerá portanto vede prudentemente como andais Deus está a dizer-nos vejam bem como é que vocês andam nesta terra não andem como honestos mas como sábios remindo o tempo porque os dias são maus pelo que não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do Senhor e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda mas enchei-vos do Espírito falando entre vós em salmos e hinos cânticos espirituais cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo veja só eu sei que li aqui vinte versículos mas irmãos o que é que esta palavra nos mostra? cuidado não comuniquem não participem com obras que Deus abomina cuidado despertem estás a dormir estás neste tempo e nem te percebes que estes dias são maus não é tempo para brincar de cristão não é tempo de brincar às igrejas é tempo de nós refletirmos a luz de Cristo é tempo de mostrarmos quem somos em Cristo é tempo de que Jesus nos possa usar em qualquer lugar onde nós estejamos para refletir a luz de Cristo e diz não vos embriagueis com o vinho em que há contenda mas então façam o quê? enchem-se de quê? enchem-se de quê? enchem-se do Espírito Santo como? caladinhos que nem um rato não falando falando abrindo a vossa boca e que as suas palavras sejam palavras de louvor de gratidão de honra tudo aquilo que for de boa fama diz a palavra de Deus nisso pensem nisso falem falem do que é bom falem do que é agradável falem do que é justo falem do que é reto falem daquilo que é do Espírito Santo falando entre vós em salmos hinos cânticos espirituais cantando salmo de ando ao Senhor dando sempre graças a gratidão também tem que ser expressa por palavras amém? isto foi Efésios capítulo 5 versículo 1 a 20 na tradução Ana Ferreira porque é toda toda explicada nos versos estou a brincar mas os irmãos entendem nesta noite o que é que Deus nos está a dizer nós somos incentivados a usar as nossas palavras para o bem somos incentivados para usar as nossas palavras cheias do Espírito Santo promovendo edificação aos outros e não nos envolvendo naquilo que Deus não se agrada somos incentivados na palavra de Deus a usar a nossa boca para o bem Tiago alerta-nos para o facto de nós não podemos usar a nossa boca para abençoar e amaldiçoar já sabemos isso em Tiago capítulo 3 diz que da mesma boca não pode sair benção e maldição da mesma boca não pode sair duas coisas diferentes nós não podemos estar a falar não podemos estar a falar das coisas de Deus e ao mesmo tempo nós estamos a amaldiçoar os nossos irmãos a amaldiçoar a nossa vida nós não podemos estar a colocar fé para algo e dizer a minha família vai ser restaurada a minha família está cheia do poder de Deus vamos ser curados e ao mesmo tempo e escute isto não significa apenas que você está por exemplo às vezes damos este exemplo estamos a pôr a nossa fé para cura por exemplo e depois estamos a dizer mal dessa enfermidade certo ou seja dizemos ah Deus já me curou pelas suas feridas nós estamos sarados e depois dizemos ah estou tão mal dói-me isto dói-me aquilo não são só essas palavras que anulam a fé simplesmente da mesma boca não vai poder sair benção e maldição ou seja como é que o cristão acha que pode dizer pelas suas feridas estou sarado e ao mesmo tempo estar a usar a sua boca para amaldiçoar o irmão para falar mal não pode acontecer isso porque da nossa boca não podem sair as duas coisas Tiago explica-nos que isso é assim com os ímpios mas o filho de Deus não pode ser assim amém posso ouvir um amém dos filhos de Deus nesta noite eu quero terminar dando três exemplos pequenos de exemplos na Bíblia onde vemos como as palavras importam eu quero falar de Romanos capítulo 4 e versículo 20 Romanos 4 20 nós temos aí o exemplo de um homem que nós conhecemos bem mas eu quero destacar aqui o versículo Romanos 4 20 está a falar-nos de Abraão certo e diz assim no versículo 20 e não duvidou está a falar Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado na fé dando glória a Deus com este versículo quero pedir aos irmãos destaquem aí neste versículo onde é que você vê que ele usou as suas palavras para se fortalecer na fé dando glória a Deus ou seja como é que a nossa fé é fortalecida dando glória ou seja a fé dele era fortalecida pelas palavras que ele declarava a fé dele era fortalecida por aquilo que ele estava constantemente a dar glória o versículo 21 diz que ele estava certíssimo de que aquilo que Deus tinha prometido ele também era poderoso para fazer mas aquilo que fundamentava a sua fé aquilo que fortalecia a sua fé aquilo que permitia que ele não vacilasse na sua fé era constantemente dar glória a Deus diga assim comigo pelas minhas palavras dando glória a Deus a minha fé é fortalecida não podemos pensar que as palavras de fé podem coexistir com palavras duras e maldizentes como eu dizia há pouco eu não posso declarar fé para uma área da minha vida mas depois manter um estilo de palavras maldizentes porque não pode sair da mesma fonte água salgada e água doce amém outro exemplo foi quando Jesus foi chamado a casa de uma menina que estava morta e diz que Jesus foi chamado para orar por ela mas diz a Bíblia que a menina estava morta mas Jesus disse esta menina não está morta mas dorme sabe todas as pessoas que lá estavam escarneceram dele gozaram com ele não é uma forma mais portuguesa de dizer coisa todas as pessoas que estavam naquela sala gozaram com ele mas ele não permitiu que as palavras dele trouxessem morte àquele lugar ele recusou-se a falar morte ele falou vida ele simplesmente disse se ela não está morta ela dorme e todas as pessoas acharam que aquela palavra não era correta porque a realidade é que ela estava morta mas o que é que Jesus fez não permitiu que as suas palavras trouxessem ou expressassem a morte que estava ali ele disse não ela está a dormir e ela ressuscitou então como como é que nós vamos viver em milagres como é que nós vamos crer em milagres desta forma quando você não se contenta com a realidade e você diz não, meu Deus é poderoso e ainda que as minhas circunstâncias sejam assim eu não vou falar morte eu vou falar vida ainda que esteja o problema aqui bem presente na minha vida ainda que eu olho para o espelho e eu vejo o resultado do problema eu posso dizer não eu vou continuar a declarar a minha fé em Deus vou dar glória a Deus e vou esperar que Ele quando Ele assim o entender tudo aquilo que está para sair à luz vai sair e o meu milagre chega porque nós até falámos isso há umas casos de oração atrás nós temos que crer que o milagre começa no momento em que você ora amém? no momento em que você ora o milagre chega à sua vida e por último um exemplo bem engraçado mas que não deve ter sido nada fácil e que se calhar nenhum de nós queria que nos acontecesse mas às vezes mais valia acontecer e estou a falar de Zacarias para quem não sabe Zacarias ele recebeu uma revelação de Deus em como ele iria ter um filho mas Isabel ele já era avançado em idade já não dava e ele também era velho e ele duvidou da promessa de Deus sabem o que é que então aconteceu? ele perdeu o pio Deus o colocou mudo durante todo o tempo da gestação já que não cresce é melhor estar escalado quantos não, não vou dizer isso mas talvez quantos reconhecem que às vezes mais valia estar calado do que ter a oportunidade durante todo o tempo de gestação do milagre então Deus disse olha para que tu não estragues a coisa para que tu não impeças o milagre com as tuas palavras vais saber o que é não falar durante nove meses uau eu quero perguntar nesta noite quantos planos de Deus nós já abortámos ou atrasámos por causa das nossas palavras por causa das palavras da incredulidade de Zacarias muita coisa na história podia ter mudado então Deus nem permitiu zuc tirou-lhe o pio e assim pronto mas eu quero dizer-lhe cuidado com as nossas palavras porque num instante nós podemos destruir tudo aquilo que nós temos vindo a construir com Deus amém então o assunto das nossas palavras é muito importante a linguagem do filho de Deus tem que ser alinhada com a palavra então vamos declarar vitória vamos declarar saúde vamos abençoar e não amaldiçoar vamos cuidar das nossas palavras e garantir que escolhemos a vida porque Deus diz que diante de nós está a morte e a vida e está diante de nós também a possibilidade de escolhermos aquilo que nós queremos para nós é fácil todos nós se eu agora vos dissesse que fisicamente estava aqui uma corda uma linha e que vocês tinham que escolher entre a morte e a vida 100% da igreja ia escolher a vida porque escolher parece fácil mas mantermos nessa escolha porque ninguém vai escolher a morte sim quando nós dizemos as palavras têm poder para a morte e a vida estão no poder da língua claro não a morte não queremos a vida sim está diante de nós a morte ou a vida escolhemos o que? escolhemos a vida mas e depois como é que tratamos dessa escolha? e aí entra as nossas palavras amém? então eu queria convidar os irmãos agora a ficar de pé um pouco os irmãos também podem subir do louvor nós estamos quase a terminar a nossa casa de oração mas com esta mensagem que eu espero que tenha sido enriquecedora para cada um de vós nesta noite nós aprendemos muitas coisas sobre a nossa nós temos vindo aliás a aprender muitas coisas sobre o poder das nossas palavras e nesta noite aquilo que eu quero levar os irmãos a refletir um pouco também é que e como nós temos vindo a fazer a sexta-feira nós possamos nesta noite especificamente possamos comprometer-nos com Deus a alinhar-nos com Ele em relação àquilo que nós falamos ou seja que as nossas palavras sejam alinhadas com a palavra de Deus que nós possamos nesta noite perceber que às vezes nós passamos por momentos em que se calhar como Jesus passou que a morte estava diante dele mas Ele recusou-se a falar dessa forma e falou vida e receberam o seu milagre ou talvez você está a passar por momentos em que lhe parece difícil demais o que está a suceder e a sua boca fala aquilo que não deve falar então se calhar hoje não vai pedir a Deus para ficar mudo mas vai pedir a Deus para que o ajude sabe uma coisa que eu compreendo quando leio a palavra de Deus e que me deixa muito descansada digamos assim é que eu creio que Deus entende a nossa humanidade vocês estão aqui comigo? Deus entende a nossa humanidade Ele sabe que nós somos humanos às vezes nós como filhos de Deus pomos muita demanda sobre nós mesmos nós temos que ser perfeitos nós temos que orar nós não podemos pecar nós não podemos ai que agora já errei ai agora Deus já não gosta de mim ai agora que eu já fiz isto ai e queremos fazer tudo para que as coisas sucedam e que Deus olhe para nós e veja uma perfeição em pessoa talvez isso passe com algum de nós mas uma coisa que Deus que encontramos em Deus é que Ele percebe a nossa humanidade Ele sabe que nós somos pó Ele sabe que nós falhamos Ele sabe que às vezes a nossa boca se desvia às vezes Ele sabe que nós somos influenciados eu quero dizer-lhe mesmo quando eu estava a estar esta lição sobre as palavras eu entendi também que às vezes nós podemos estar sujeitos a um espírito familiar há pessoas que por gerações e gerações as suas palavras são maldizentes não conseguem travar a língua aquilo é é uma metralhadora de geração em geração e se você olha para a sua família para a sua geração e diz uau eu reconheço que há aqui alguma coisa que não está bem há aqui um um senso de justiça há aqui uma coisa que está sempre a buscar um mal então vamos arrepender-nos hoje ah mas foi os meus familiares à terceira quarta geração vamos pedir perdão a Deus hoje dizer Deus eu não quero viver debaixo desse juco eu não quero viver debaixo dessa opressão e se há coisas na sua vida que você sente que sem querer mas já está a dizer palavras negativas já está a amaldiçoar a sua própria vida já está a não querer o seu milagre vá a Deus hoje e peça ajuda sabe na semana passada falámos sobre aquele homem não não falámos foi o pastor Pedro que falou sobre aquele homem que ele disse ajuda a minha incredulidade e aí está Deus vê a nossa humanidade e às vezes nós temos que ir lá a Deus e dizer ajuda-me não está a ser fácil eu manter-me na fé não está a ser fácil eu continuar a crer eu quero porque aquele homem dizia eu creio ajuda-me na minha incredulidade há muitos de nós podemos dizer assim Deus eu creio eu creio em ti eu creio só que as circunstâncias às vezes são tão pesadas mas ajuda-me na minha incredulidade você está disposto a pedir ajuda você pode ser humilde neste dia e dizer assim Deus ajuda-me às vezes não é fácil resistir às palavras negativas às vezes não é fácil resistir acabar por dizer coisas às vezes eu arrependo-me das palavras que eu digo de mim própria dos outros eu preciso da tua ajuda você pode ser hoje fechar os seus olhos levantar as suas mãos para os céus e pedir ajuda a Deus dizer Deus ajuda-me eu preciso da tua ajuda eu reconheço que eu preciso de ti e outra situação em relação a Abraão aquele exemplo que eu dei final de Abraão que a sua fé foi fortalecida dando glória a Deus Abraão fala-nos de um tempo de espera porque Abraão estava à espera que o milagre sucedesse e esse é um tempo muito às vezes doloroso que é o tempo da espera e às vezes nesse tempo da espera é o tempo em que nós mais dizemos coisas que não devíamos dizer enquanto esperamos que aquilo que Deus prometeu se cumpra na nossa vida então o que Abraão fez? levantava as suas mãos aos céus e dava glória a Deus ele estava certíssimo de que aquele Deus poderoso que lhe tinha prometido ia cumprir mas o que é que ele fazia a sua fé era fortalecida enquanto ele dava glória a Deus por isso eu não sei eu creio que há muito tipo de pessoas aqui talvez você esteja a ser influenciado por esse espírito talvez você sem querer enquanto espera pelo seu milagre você está destruindo através das suas palavras talvez você seja um pouco como Zacarias que às vezes você reconhece que mais valia estar calado porque tem abortado planos ou tem atrasado coisas na sua vida por causa das suas palavras não sei qual é a sua condição hoje aqui mas quero convidá-la que você possa fechar os seus olhos trazer à presença de Deus esse assunto com liberdade não se sinta incomodado com ninguém abra a sua boca baixinho aí no seu lugar e fale com Deus e peça ajuda qual é a área da sua vida qual é aquela aquela debilidade que você tem você precisa de dar mais glória a Deus você precisa de ter cuidado com as suas palavras você precisa de que seja humilde hoje e diga ah Deus eu tenho falhado com as minhas palavras mas hoje eu quero te pedir perdão e quero pedir-te ajuda ajuda na minha fé eu tenho eu tenho